Ela foi roubada na cidade de Lusiana e levada até o município de Vianópolis, onde os criminosos deixaram nua e o espancaram, onde ele precisou de atendimento médico. Agora, foi um sequestro lá com o objetivo de conseguir dinheiro, carro? Conta pra gente como é que foi a ocorrência. Na data de ontem, através do compartilhamento de informação com a equipe da CP Choque, de Valparaíso de Goiás, nós tomamos conhecimento que um veículo roubado estaria transistando no município de Vianópolis. Nós deslocamos até o município e durante o patrulhamento nós avistamos esse veículo, um renoçandeiro de cor branca, com as características semelhantes. E ao se aproximar para realizar a abordagem, o condutor ignorou a ordem de parada e evadiu. Iniciou um acompanhamento e mais à frente eles pararam e adentraram uma área de mato milharal. Aí, quando vocês foram perceber, então, aí tinha o que? O refém no porta-malas? Não, exato. Anteriormente o refém já havia fugido, né? Conseguiu se libertar. No momento em que eles evadiram, adentraram o milharal, nós adentramos também, fizemos cerco e durante a progressão nós fomos surpreendidos por disparos de arma de fogo, onde nós, não restando outra alternativa, revidamos a injusta agressão. E o que aconteceu com eles? Eram três criminosos, um conseguiu fugir e dois foram alvejados. Por ser um local de ausência de telefonia e de difícil acesso, nós nos socorramos até o hospital mais próximo, porém eles vieram a óbito no hospital. Tinha antecedentes, tenente? Os dois alvejados, eles não possuíam documentação, né? Então não tem como precisar se tinham antecedentes ou não. A vítima, o senhor acredita que a vítima, ela iria ser, a família iria ser estorquida depois? O que vocês podem... Na verdade, a vítima fazia o transporte de passageiros através do Uber, né? Ela foi surpreendida, é um idoso de aproximadamente 65 anos e, conforme nos relatou, os três criminosos, a todo tempo, informavam que ia matá-los, colocaram ele no porta-mala e o objetivo mesmo era só roubar o veículo, né?